Fala galera bichileira, e aí? Esse espaço que estou mostrando para vocês é o espaço de número 1 milhão, quer dizer isso, só desde que a gente saiu de Belo Horizonte até chegar aqui, esse é o espaço de número 1 milhão que ela está dizendo que poderia ser realizado no casamento com ela. Só por cá. É o nosso casamento hoje, o casamento... Olha lá, embolou, tá vendo? É porque é verdade, esse é o milionésimo lugar, fala a verdade. Eu estou achando que eu vou casar sozinha nesse casamento, porque, uai, estou te entendendo não, preto, estou não, uai, você sabe que meu sonho é casar na praia, eu estou te mostrando o lugar perfeito. E você está aí fazendo olha com a minha cara, amor? Você tem que decidir o lugar, esse é o lugar de número 1 milhão. O seu nariz, que está só ficando assim, igual o do Pinópolis. Sei, olha o nariz dela, gente. Conhecimento. Muito, 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 muito. Mentira, esse é o narizão do Pinópolis. Vocês estão vendo, né, gente? Estão vendo, né? Há um tempinho atrás ali, ó, está falando que estou indecisa, não estou querendo casar. Não, não é que você não está aqui em casa, se não decidir o lugar, você tem ideia, tem um lugar gramado igual aquele ali. Aquele lugar ali. Que é do lado do Pedágio, no Pedágio no Sétimo, para chegar aqui. Ah, tá. Ah, gente, viu? Ai, a própria. Vem um lugar muito bonito. Qual que é o nome do Cidade de Mujo? Ah, enfim. Eu sei que, tipo assim, é no Pedágio. No Sétimo Pedágio. No Sétimo Pedágio. No Sétimo Pedágio. É o Sétimo Pedágio, eu acho. Tem um... Três Pedágio. Ai, quase caí. Três Pedágio. Três Pedágio. Tudo bonitinho. Falou, ó, ó, a gente vai para casar aqui. Ah, gente, não falou sério também, né? Não falou sério, tá vendo, gente? E eu falo... Olha, eu tenho esse sonho, né? Quero planejar direitinho, não sei se vai ser possível, né? Dentro das condições... Então, gente, eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Oi, gente. Vocês contribuem aí, pode ser com 10 centavos. É, né? 50 real, né? Um milhão também. É, é verdade. Fica chateado, né? É, é verdade. Independente daquilo quanto a gente vai ficar com o coração muito feliz. Ai, eu tenho que apressar também. A gente vai ficar com o coração muito feliz. Eu quero fazer feliz, né? Para ser feliz, para a sua contribuição, tá? Ah, quem quiser também ir no casamento, deixa o novo aqui para facilitar. Não, nós vamos definir o que é, depende do que vocês contribuírem nesse endereço aí no Paypal. Eu vou pôr o Pax Segura aqui. Pax Segura? Pax Segura. Pax Segura que é mais tranquilo, tem boleto. Nunca é boleto. Tem boleto. A partir de 10 centavos você já pode, ó, contribuir. Faça a cara de novo, Leide. Tá vendo que o Sasson vai ficar crítico nesse ano. Se você acha que é mais crítico o problema do olho, você comenta aí embaixo. Você acha que não? Que ele deve salvar os valores arrecadados com esse vídeo? Para o casamento e a mesma coisa. Comenta aí Onde você viu esse vídeo? Se foi no Youtube, se foi no Facebook Qual que é a situação, gente? Onde você viu a gente falando Sério Passei bacana O que a gente tá fazendo Eu não gosto que eu use a expressão bacana Porque nos anos 80 Tinha a massa limitada Lá não tinha televisão em casa Não assistia Então eu não gosto que falam bacana Mas tudo bem Lugar fantástico, gente Achamos a promoção no grupão E foi muito legal Acredito que Toda vez que você Que tá me assistindo Quiser fazer um passeio muito Escolado É uma boa Você olhar Sites como Grupon Peixe urbano Submarino Tô falando os nomes Não é propaganda não A gente tinha uma parceria Com o Grupon E eles roeram as cordas com a gente Cortaram a parceria Tô falando aqui Pra vocês saberem Que não é por causa de parceria Não é porque eu tô recebendo Nenhum tipo de Valor dele não Entendeu? Hotel muito bom Foi aí, gente Mosquito Deu rasante aqui Hotel muito bom mesmo Vocês vão ver a sequência de vídeos Do nosso Lá no No canal No YouTube E O show de bola Coincidiu A gente não sabia Não foi planejado Dois eventos aqui na cidade Que ó Maravilhoso Festival de gastronomia É impossível Ir em todos os lugares No período que a gente ficou aqui Ai, que pouco tempo Por isso que eu tô falando Foi coincidência Se fosse planejado A gente viria Com oito dias Pra poder Visitar todos os lugares Até porque Cabo Fulho não é grande Não é igual O prato Sem uma base de peixe Então Eu não me arrisquei a pedir Já que o Júnior não gosta de peixe Então a gente foi mesmo Algumas coisas Assim, tradicionais Mesmo E aí a gente degustou Muita coisa bacana Mesmo Teve o Box 60 Que tá do lado Da praça Onde tá acontecendo O evento Que eu vou falar já já A gente pintou Um churrasquinho No brafo Ó Horrível Se vier aqui Você tem que experimentar Pra você ver Tanto que é horrível E sem contar Uma paleta suína É uma paleta suína Uma paleta suína Assim, na verdade Em Belo Horizonte Eu acho que isso tá começando A virar moda Vamos dizer assim Tá uma onda De lugares Espeteria Então Só pra frente A galera do outro evento É O pessoal lá O pessoal Chegaram ontem Chegaram ontem E Altaque Plana Muito legal E esse outro evento Até o encontro Dos motociclistas Cheio de motociclistas Aqui na cidade Vai ter um vídeo Num canal Específico Sobre esse evento E sobre O local aqui Que é o bairro Passagem Que Onde começou A cidade de Cabo Freio Nós estamos no epicentro Do começo da cidade Então Nós estamos em um lugar bacana Show de bola Show de bola Beleza Se você estiver vendo Esse vídeo no Youtube Curtiu Se inscreva no canal E não esqueça De compartilhar o vídeo Com todos os seus amigos Isso é importante Pra gente poder Continuar fazendo Esse passeio Divulgando aqui Lugares Bacanas E então Então Tem mais alguma coisa Que falar De respeito do Tem amor Você ama eu Tem mais alguma coisa Que falar Do passeio Gente Tá bom amor Até o próximo vídeo Galera Tchau